Então, muito bom dia para vocês, esse é o Paz e Bem. E hoje nós vamos falar do princípio vital, continuando o nosso estudo do livro dos Espíritos, codificados por Allan Kardec. Nós somos o Sejus, e hoje o Juvan Souza Neto está aqui conosco, ele é jornalista, e nós vamos dar continuidade a esse estudo. Mas antes, vamos nos ligando a Deus, pedindo que essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, mais do que nunca, nos permeie nesse momento, para que nós possamos trazer conhecimento e também compartilhar de toda a sua bondade e de toda a sua sabedoria. E nesse momento, nós vamos começar com o Ciência Espírita do Herculano, porque essa é uma parte científica do Espiritismo que nós estamos estudando agora. E ele nos diz o seguinte, a terapêutica espírita se funda na concepção do universo como estrutura unitária e infinita. Tudo se encadeia no universo, como ensina Kardec. Dessa maneira, há uma constante relação entre todas as coisas e todos os seres do infinito. E essa estrutura, cada partícula do universo, reflete o todo e é formada a semelhança do todo. Esse todo com letra maiúscula, claro. Então, no dia de hoje, muitos, né, Juvan, de nós, vamos a assistências espirituais, tomamos o passe, mas nós não entendemos ainda o que é o fluido vital, o princípio vital. Então, nós vamos hoje começar falando do princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos, a vida, a morte e a inteligência. Então, Juvan, é a mesma força que une os elementos da matéria para os orgânicos e inorgânicos? E há diferença entre essa matéria? Olá, Carla, olá a todos os internautas do Paz e Bem, do Caminhos do Espiritismo. Mais uma vez, um prazer estar novamente aqui. E o fraterno abraço a todos que sintonizam conosco através dessa ferramenta excepcional que é a internet. É interessante, Carla, a tua pergunta, que está no próprio Livro dos Espíritos, e o teu direcionamento para que a gente entenda princípio vital para entender o passe, né? Mas a gente lembra que é um tema, assim, de veras abstrato, né, Carla? É um tema que você vai notar que você vai precisar, além do que a Carla e o Juvan vão trazer, você vai precisar consultar o Livro dos Espíritos mesmo, por conta dessa, exige muita abstração, porque nós estamos tratando da própria, vamos dizer assim, né, Carla, da própria vibração de Deus, da própria emanação de Deus. Então, como o Espiritismo não tem elementos, assim, materiais, precisa ir lá nas questões 60 a 70 do Livro dos Espíritos para meditar, porque para a cabecinha da gente realmente é difícil. Mas, enfim, a lei de atração, Carla, na resposta dos Espíritos lá na questão 60, dizem os Espíritos que ela é a mesma para todos. Então, essa força que une os corpos orgânicos e inorgânicos, ele tem uma lei que vale para todos. Ela vem lá, ela vem lá do princípio vital, ela vem lá do fluido do código universal, nós vamos avançando nesse sentido para tentar entender. Eu tinha tirado o som do meu microfone e me atrapalhei. Então, mas aí, o princípio vital, né, é aquilo que dá vida, né, dá movimento aos seres humanos, né, o que os Espíritos nos explicam. Agora, essa vitalidade, né, como é que ela se desenvolve? Na questão 67, ele diz assim, a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos. Então, quando a gente fala de princípio vital, a gente está falando de vida, de morte, que nós vamos depois ampliar. Então, vamos contar um pouquinho mais, Jovan, o que você acha mais importante a gente tirar daí? Então, no 67, a resposta dos Espíritos é o seguinte, que essa vitalidade, ela precisa do corpo para ela se desenvolver, para ela se manifestar, né. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida, a união dos dois é necessária para produzir a vida. Quando a gente volta lá na meia 1, né, os Espíritos falam que a matéria é sempre a mesma, entretanto, nos corpos orgânicos, né, Carla, ela está ali animalizada, ela tem esse princípio justamente. E não é, quando se fala em corpos, temos que ter em mente, né, Carla, não é só o nosso corpo do ominal racional, é no corpo do animal, é no corpo do vegetal, e é no corpo até da pedra. Isso é um conhecimento, um conhecimento ancestral, né, Carla, de entender a vida presente em todas as expressões da criação divina. Isso é importante, né, no momento que nós vivemos, né, onde se fala tanto, né, em favor da morte, mas que, na verdade, a vida tem toda essa relação com Deus e que nós estamos esquecendo, né, Jovan, porque quando, nos tempos atuais, a gente vê muito discurso falando em favor de matar, em favor de armas, em favor de tudo, e se esquecendo dessa obra que é magnífica, de Deus, porque nós estamos sentados. Então, vamos entrar um pouquinho no tema da vida e da morte. Então, a primeira pergunta que eles fazem lá, que Kardec faz na questão 68, ele fala assim, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Então, Carla, aí é interessante. Os espíritos gravam esgotamento dos órgãos. Hoje, na terminologia médica, por exemplo, quando uma pessoa já de mais idade, ou nem precisa ter mais idade, mas quando uma pessoa desencarna, que é o termo que nós espíritas usamos para a chamada morte, para a partida, né, quando a pessoa desencarna, qual é a terminologia médica que é usada quando se constata isso? Falência múltipla de órgãos. Veja a proximidade da terminologia médica com a terminologia espírita. Os espíritos respondem, né, esgotamento dos órgãos, né, A máquina que está mal montada cessa, cessa com ela os movimentos, e se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, é um esgotamento natural. Aquele princípio vital que ali estava animando, já não está mais. Ele vai, ou de uma maneira mais rápida, ou menos rápida, ele vai deixar aquele corpo que até então habitava. Então, o Jeová está nos levando... Não se extingue, né, Carla? Desculpa, já te cortei. E não se extingue, né, porque somos imortais. Então, justamente, você me cortou, mas por uma boa causa, porque na questão 70, o Kardec vai justamente perguntar isso, mas o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Qual é a questão mesmo? Ah, sim, a 70, né, Carla? A matéria inerte se decompõe e vai formar os novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Veja bem, nós já temos aí duas informações importantes, né, Carla? O nosso corpo físico, biologicamente, isso, todo o processo científico atual já mostra, o nosso corpo volta para a mãe terra, né, o nosso corpo se desintegra e os elementos que biologicamente o constituem, eles acabam sendo utilizados por outros organismos, né, decompomos mesmo no sentido do corpo físico. Porém, veja bem, princípio vital volta à massa. Os espíritos consideram que existe nesta outra vida uma massa. Kardec vai trabalhar isso mais adiante no livro dos espíritos, ele chama aí de essa massa, essa matéria do mundo espiritual, vamos colocar, entre aspas, de matéria quintessenciada. Seria o etéreo, né, Carla? Seria aquilo que é, para nós, muitas vezes, invigível, intangível, mas é uma massa própria do mundo espiritual. O nosso princípio vital volta para lá e vamos também utilizar uma terminologia bem comum nossa, nós despertamos do outro lado e aí despertamos nas mais variadas condições evolutivas, emocionais, morais, de acordo com a nossa semeadura por aqui. Ô, Giovana, então, Deus já, Deus é sustentabilidade? Deus é sustentabilidade, se aproveita tudo. Então, gostei do teu termo, né? É uma sustentabilidade suprema, né? Então, justamente, e hoje, né, hoje em dia, ainda a gente está numa fase que a gente ainda tem que convencer as pessoas a serem sustentáveis, né? E nós somos sustentáveis por natureza, porque nós não acabamos, esse princípio é reaproveitado e tudo isso é reutilizado em favor da própria criação divina. Então, pra gente ver que é da sabedoria, né, de Deus quando nós estamos falando sobre tudo isso. E aí, quando nós vamos olhar um pouquinho a Gênese, a Gênese, que é outra obra da codificação, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, mas a Gênese vai complementar um pouquinho essa questão do princípio vital, porque eles vão dizer, olha, no começo, né, Jovã, como é que era? No começo da criação, a gente tinha os elementos lá naturais que foram se combinando e em termos materiais formaram o planeta. A gente já falou sobre isso em outro programa. Agora, qual que é a importância, Jovã, na tua opinião, da gente entender sobre o princípio vital, sobre a morte, que tudo isso é reciclável, né, usando um termo nosso, já que nós não temos um termo mais apropriado? Olha, Carla, por mais abstrato que isso seja, como nós falamos no início, e por mais que nós tenhamos que ler e releir as questões 60 até 70 do livro dos Espíritos, é essa compreensão do que seja princípio vital que nos leva à ideia desse vasto oceano chamado imortalidade, né, porque nós temos que entender o princípio vital, então, como uma própria benesse do amor divino quando ele nos cria como seus filhos, como sua criação. Nós podemos dizer assim, essa causa primeira, como você falou no início, aproveitando as palavras dos próprios Espíritos, Deus nos cria por amor. nós nos, vou usar entre aspas, nós nos desprendemos como princípio vital desse grande hálito divino e iniciamos uma jornada que não tem mais fim. E essa importância desse entendimento é para que a gente saiba que somos Espíritos imortais. Semana passada eu estava na feira do livro Espírita aqui da minha cidade, de Barra Velha, aqui no litoral norte de Santa Catarina, e chegou uma senhora procurando violetas na janela. Nós sabemos, para quem já se aprofunda nas letras espíritas, que é um livro muito básico, é um romance muito tranquilo, muito acessível. Mas ela, então, nos confidenciou que havia desencarnado a sua filha de 18 anos de idade. Então, essa ideia de princípio vital vem sedimentar a nossa fé na imortalidade. E aí se processa a promessa do Cristo de um consolador, porque o Espiritismo é eminentemente consolador. Mas eu queria sugerir, Carla, sem me estender muito, você abriu com Herculano e eu também sugiro aqui o Relação Espírito-Corpo, que é uma das grandes obras do Herculano, em que ele vai, ele visita a ideia de princípio vital de uma maneira filosófica como ele sempre fazia, dizendo assim, das formas primitivas, que são os minerais, a mônada, o que é mônada? A mônada é a ideia divina. A mônada, com uma lentidão de milênios, de milênios, vai se abrindo da insensibilidade da pedra, ou seja, como falamos, na pedra tem vida, vai para o minério, para os primeiros reflexos da sensibilidade. Isso porque, segundo Kardec, existe em todo o universo o princípio inteligente. O mesmo princípio divino que se define na mônada como ideia de Deus, fecundando as amplidões vazias. Tanto Herculano como Leão Deni eram muito poéticos, né, Carla? Veja bem, esse princípio de Deus, essa mônada fecundando amplidões vazias, saindo de Deus e fazendo uma jornada, e completa Herculano. Na verdade, não há vazio em parte alguma, pois o vazio é um conceito relativo, dependendo da nossa, dependente da nossa capacidade de percepção, assim como ensinou Leão Deni. E aí vamos a Deni, o poeta da filosofia espírita no dizer Herculano, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e ela acorda no homem. Então, esse princípio vem lá de milênios, nós não temos ideia de onde nós viemos, quando nós começamos. Para isso é interessante, questão 23 do livro dos espíritos, casando com a 76, só como dica de leitura para o nosso internauta. Muito bom. Então, o Jovan fez esse caminho aí filosófico, Jovan, vamos fazer um caminho de tirar uma curiosidade do pessoal, no primeiro Paz e Bem, eles nos perguntaram do Paz. Vamos dar, aproveitar que a gente está falando de princípio vital e que está ligado a fluido vital, que está ligado a morte e vida, vamos falar rapidinho, antes da gente terminar o programa, um pouquinho sobre o Paz, porque o Herculano, também no Ciência Espírita, ele vai deixar muito claro, ele vai dizer assim, olha, a cura da doença depende da transformação psicossocial da pessoa, mas nós sabemos que, acho que a grande maioria dos espíritas procura a terapia do Paz. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, já que você também está aí dentro de uma casa espírita, que você ajudou a fundar, e que provavelmente você deve ter esse tipo de recurso lá. Vamos falar um minutinho sobre isso? É, Paz é transmissão de energia, Paz é o bem em ação, né, Carla? Num primeiro momento, um procedimento extremamente simples, de aplicação, de transferência dessas energias, de um espírito, vamos dizer, encarnado, que seria o agente, transmissor, o chamado passista, coletando as energias que vêm dessa espiritualidade, e passando para quem recebe. Muito simples. Embora nós saibamos aí que existe um aprofundamento dos estudos do Paz, que não é, seria tema para outros programas, né, Carla? Com certeza, aqui o próprio Caminhos do Espiritismo vai entrar nessa, nesse aprofundamento, mas o Paz, então, ele atua no recôndito do nosso ser. O Paz é essa energia que, via de regra, remonta lá aos benzimentos, remonta lá às orações mais antigas, às práticas religiosas das diversas igrejas, das diversas tradições e concepções, mas o Paz, via de regra, é essa transfusão de energia. E o princípio vital está inserido nisso, porque eu colho através do que nós chamamos de fluido cósmico universal, eu colho essas energias de outros princípios vitais e transmito para aquele que está recebendo. É uma transfusão de amor, mas tem todo um conhecimento aí que pode ser muito aprofundado para que as pessoas entendam. Não tem nada de místico, nada de sobrenatural, né, as pessoas muitas vezes chegam na casa espírita, poxa, o que vai acontecer naquela salinha, né? E às vezes tem dirigente espírita que ainda faz uma cara séria com medo, é o Paz, não, não tem nada disso. É uma transmissão de amor, mas para entender isso precisa realmente mergulhar um pouquinho mais nos conhecimentos da doutrina. E é interessante, né, que no próprio Ciência Espírita o Herculano vai dizer sobre as pesquisas que nós tivemos, não só sobre a questão do princípio vital, mas sobre ectoplasma, que mais para frente nós vamos explicar aqui no Caminhos do Espiritismo, mas que estão concentradas principalmente na Universidade de Kirov, da União Soviética. É interessante, né, Carla, porque até a própria Kirlian, né, que media a aura, vem da União Soviética, era uma cortina de ferro fechada pelas concepções próprias daquele modelo que eles denominaram de comunismo, mas lá se pesquisava o espírito e o Herculano traz muito isso, né? É importante também na obra de Herculano ter acesso a esse conhecimento, né? É, porque nós estamos falando no Paz e Bem, que é um canal progressista, então, diante disso, é bom nós sabermos essa trajetória espiritual dentro da própria União Soviética, e futuramente nós podemos ampliar esse conhecimento aqui. Mas nós estamos chegando ao fim, nós gostaríamos de lembrar o seguinte, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber o canal, o Sejus também tem um canal que não é concorrência com esse, ele é complementar no sentido que lá nós aprofundamos alguns estudos específicos do Espiritismo, esse é um canal interreligioso e também que convida ateus e agnósticos a conversarem conosco, mas agora nós vamos chegando ao final do nosso programa, então eu queria pedir ao Juvan, que está aqui conosco, que faça as suas considerações finais sobre a questão da criação do princípio vital, e aquilo que ele achar relevante nesse momento. É relevante, Carla, primeiramente agradecer a audiência, a tua própria disposição, porque você que está conduzindo a gente aí nessa pauta ampla do Caminhos do Espiritismo, mas para a gente encerrar também com filosofia, eu trouxe um pouquinho de Emmanuel lá no roteiro, também para a gente ver a sintonia do Emmanuel ou com o próprio Herculano, com o próprio Londeni, veja bem, passe, princípio vital, reside no pensamento, e diz Emmanuel lá no roteiro, psicografia do Chico, o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem e de mal, com o pensamento você pode atingir benéfica ou até maleficamente alguém, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e que dirige, cuidado com os pensamentos, e a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, e completa e o Emmanuel crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. O pensamento é este veículo, temos que cuidar. Não tem, né, Carla, como você ostentar Bíblia numa mão e metralhadora na outra. Ou nós seguimos o caminho da paz, ou da vivência da cultura de paz, da defesa dos direitos humanos, ou nós estaremos relegando toda a mensagem ancestral de Jesus e dos demais. É isso. O Jovan agora me deixou bastante arrepiada e emocionada, porque é justamente isso que o Espiritismo vem dizendo. Se nós formos criados dessa maneira magnânima, dessa maneira linda, por Deus e completa, com toda a parte científica, com toda a parte filosófica, com toda a parte moral, moral nos sentidos, não de dizer para o outro o que tem que fazer, o que está certo, o que está errado, mais do que nunca nós temos que zelar para o mundo de paz e bem. Nós temos que reconstruir este mundo na base da transformação, da transformação pessoal e da transformação coletiva. Começa em nós, né, Carla? Começa em cada um de nós, nesse momento em que nós estamos aqui, positivamente, inclusive, vibrando um pelos outros. Então, recebam o nosso abraço, o nosso agradecimento enorme por estarem aqui conosco no Caminhos do Espiritismo, e até a próxima. Um beijo grande. Muita paz. Muita paz.